Olá, seja bem-vindo ao Backstage, eu sou o Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber hoje aqui, pra gente ouvir muito sobre os bastidores da empresa, o cara, o Batman da Claro, o Diego. Diego, seja muito bem-vindo, meu amigo. Cara, é um prazer estar aqui hoje, ainda mais gravando uma série nova, então fico realmente bem feliz de poder estar aqui e participar disso aí. Boa, vamos lá. Bom, um lembrete antes pras pessoas, a gente vai ter o nosso papo aqui, e nós vamos cortar ele no meio e o final dele, né, que é a parte mais legal, inclusive, né, vai ficar lá na comunidade do Jalear, tem link aqui na descrição, beleza? Cara, começa explicando pra gente aí o que que é o Growth lá na Claro, né, uma vez que é uma empresa gigantesca, o que que é, do que que você cuida? Cara, essa é uma pergunta muito interessante, porque talvez nem pra todo mundo dar claro isso esteja tão claro assim. Bom, a Claro, ela tem uma visão, digamos assim, interna, de que existem três frentes, né, basicamente que a gente olha. Então, o primeiro, receita, né, óbvio, é uma empresa, né, o segundo, eficiência, então, também, e o terceiro ponto, que talvez seja um pouco mais difícil, que é a gente realmente trabalhar a satisfação do cliente, né. Então, o time de Growth, e aí é importante a gente entender que, na Claro, existem vários times de Growth, então, são verticais, né, então, a minha vertical que eu atuo é a vertical do autoatendimento, então, posso ser suspeito pra falar, mas pra mim é uma das mais importantes. Então, a gente olha pra esses três aspectos. Então, as iniciativas de Growth que a gente tem, basicamente, elas sempre vão estar olhando pra um desses três itens, né, e aí, isso pode vir em alguma, a gente pode pensar em algo que seja inovador, que seja novo, né, que ninguém esteja olhando ou fazendo, mas a gente, muitas vezes, está olhando pro que a gente faz todo dia, e que, pra muita gente, aquilo é o comum, e vamos lá, mas a gente olha e faz, pô, se a gente conseguisse melhorar um pouco isso aqui. Então, hoje, o Growth dessa vertical que eu atuo, a gente tá olhando pra esses três pontos e tá sempre tentando fazer esse equilíbrio, de olhar o que a gente tem internamente, como que a gente consegue trazer uma melhoria significativa nisso, ou olhando pra fora e tentando entender como que a gente consegue trazer algo pra tentar trazer número, trazer indicadores. Boa, mas o seu time de Growth impacta nos três pilares? Então, de receita, de eficiência e de satisfação. Isso. A gente tem, a gente trabalha geralmente por quarta, né, então, cada quarta a gente tem. Então, nem todo quarta a gente tem... Foca em tudo. Foca em tudo, né, mas a gente pode trabalhar nessas três frentes. Hoje, atualmente, o que que é, bota assim, as principais métricas que você tem que olhar no dia a dia, dado as priorizações já, inclusive? Tá, hoje, eu diria que a gente tem duas métricas que a gente tá perseguindo com muito afinco. A primeira delas é a de satisfação, e aí eu até entendo que o meu background de UX venha a pesar nisso, porque eu entendo que a experiência do usuário pode ajudar e deve ajudar exatamente nessa questão da satisfação. Então, não acho que é o todo, mas entendo que a gente melhorando a experiência do usuário, a gente vai trazer isso e que a própria experiência do usuário pode também complementar, trazendo o crescimento, né? Então, a gente foca muito em entender isso. E a outra métrica é de usuários únicos. E aí, pra gente, essa é uma métrica um pouco mais complexa. Por quê? Porque a vertical de autoatendimento, a gente tá sempre olhando muito pro produto. E aí vem a questão do Product Lead Growth, porque como a gente não tem, digamos assim, uma área de marketing olhando, tipo, divulgando o produto, estando dentro do produto, é outro time, outro setor completamente diferente. A gente tem, óbvio, um relacionamento com eles, mas são outras pessoas com outras estratégias que se conversam, mas a gente não tem tanto controle sobre isso. Então, a gente precisa olhar pro produto e fazer com que o produto cresça, traga novos usuários, sem que a gente tenha uma dependência ou que a gente possa contar, digamos assim, com o marketing tradicional, né? Digamos assim. Mas, então, você pega um usuário, por exemplo, que já, sei lá, um cliente da Claro, e aí você tenta muito mais fazer com que ele ou contrate outros produtos ou use mais através do produto propriamente dito. É, a gente tem uma, digamos, uma necessidade, digamos assim, de fazer com que, primeiro, os clientes se digitalizem. Então, cara, a Claro tá beirando 64 milhões de clientes, se eu não me engano. Então, a gente tá falando aí de uma pluralidade de perfis imensa, né? E muito, não a maioria, mas uma parte muito grande desses perfis ainda hoje são aqueles perfis que vão ligar no call center, que vão... Então, parte dessa eficiência que a gente tenta ter envolve a gente digitalizar esse cliente, porque, digamos que, cara, acho que 95%, um pouco mais até, do que ele pode fazer ligando para um call center, ele consegue fazer por um aplicativo, né? Muito mais fácil. Então, a gente tem... Então, a gente olha para o cara que liga para o call center, por exemplo, e para o cara que vai até a loja, que também existe, né? E aí, a gente até... Esse é um cliente que é ainda mais difícil da gente entender, porque o esforço que ele faz para conseguir resolver uma coisa é ainda maior do que ligar no call center. Então, como que a gente consegue digitalizar esse cliente e trazer, e aí ele é um usuário... A gente conta ele como um usuário único, porque é um usuário novo que vai estar utilizando o produto, mas também usando, tipo, olhando para o mercado e, tipo, como que eu faço o cara vir de outra operadora, como eu faço ele fazer uma portabilidade, como eu faço ele se tornar cliente do produto via produto, né? Então, não só clicando num banner, numa campanha que está vindo, algum tipo de promoção, mas que dentro do produto, ele faz uma migração, ele indica alguém, ele traga alguém, no caso, ele pode comprar uma outra linha, um outro produto para um outro parente da família, até dependente. Então, são algumas das formas que a gente encontra. Boa. Diego, você falou ali do... Você passou rapidinho, mas já era um ponto que eu ia estressar um pouquinho mais, que é do seu background, né? de designer e muito nessa parte de UX. Como que hoje, na prática, no seu dia a dia, você tem usado da experiência, não necessariamente de pegar para fazer, mas como que você tem usado da experiência a seu favor aí nesse... no dia a dia mesmo? Boa. Primeiro de tudo, design hoje, ele é muito ligado ainda ao visual e principalmente a software, né? Então, o pessoal está entrando, primeiro aprende o software, e depois vai aprender o que de fato é design. Primeiro Photoshop, agora o Figma. Exato, agora o Figma, isso. Então, acho que a... Primeiro, o que eu acredito, né? A primeira grande... O grande trunfo, digamos assim, o que eu consigo usar é porque o design, ele consegue pensar no usuário. Então, não é sobre só a questão de tela, do fluxo e tudo isso. Então, é você começar a ter empatia e tentar realmente se colocar na posição do usuário para entender como que você vai criar uma solução para resolver aquilo, né? Então... Ou até para entender melhor o problema, na verdade. Exatamente. Começa até nisso. Exatamente. E bem importante o que você falou porque a primeira etapa de um processo, né? Pensando como design, é exatamente você entender o problema, entender o usuário, como ele interage com o problema, para daí você poder pensar em uma solução. Então, acredito que o background de design, ele facilitou e muito eu conseguir me aprofundar, eu conseguir ter essa imersão, entender os problemas profundamente, entender o usuário, como eles se relacionam, para a partir daí a gente pensar em hipóteses que realmente vão poder solucionar ou não aquilo. Boa. Quando a gente fala de multi-áreas aí, que é o que você falou, né? Pô, dificilmente você vai conseguir fazer uma grande transformação sozinho, né? Quais as principais áreas que você se relaciona hoje ali? Cara, principalmente dados. dados. Então, esse, é a benção e a maldição. Porque, primeiro, a gente tem dados infinitos. Então, diferente de algumas startups que eu já trabalhei, de outras empresas que a gente tinha, que existiam uma escassez de dados, lá tem dados sobre tudo. E aí, começa o problema. Porque, primeiro, não é só sobre minerar e obter o dado. Qual informação que aquele dado passa, né? Qual insight eu consigo tirar daquele dado. E, muitas vezes, a gente tem tanto dado, tanto dado, que a gente não sabe nem o que a gente precisa realmente para, tipo assim, às vezes a gente fala assim, ah, eu preciso de um dado tal. Beleza, tem uma planilha gigantesca, tem um banco de dados gigantesco que vai trazer informação sobre aquilo. E aí, para você começar também a usar, minerar, entender, tipo, começar a manipular os dados é um processo maior, porque é tanto dado que você acaba se perdendo naquele processo, né? Então, hoje, o time de indicadores é um dos times que eu tenho maior interação, né? Os times de performance acabam ajudando muito também a, muitas vezes, a entender o problema mais a fundo. E, acredito que esses dois são os times que a gente mais interage assim, né? E o time de UX também, porque acaba que todas as hipóteses, quando a gente tem, elas, exatamente, inevitavelmente a gente faz. Então, a gente tem os times de UX que são dos produtos, então, esses times acabam, eles têm as demandas deles do produto, delivery, as demandas proativas também, mas quando a gente tem alguma demanda que a gente entende ali, a gente tem um time de UX que é, que trabalha dentro desse time de growth, né? Então, a gente cria, digamos assim, o conceito, as hipóteses, faz os testes, tudo isso, e aí vai para o time do produto realmente colocar aquilo no ar e aí passa por outros times de UX. Mas dentro ainda disso, o que que, uma vez que você depende de outras áreas e tal, eu falo que essa costuma ser uma estrutura, ótima na teoria, mas na prática, muitas vezes, esse time de growth pode ser visto como o cara chato, né? Que fica enchendo o saco de um tanto de gente para poder fazer as coisas, né? Que tipo de conflito você acaba tendo que enfrentar e resolver no dia a dia para conseguir botar coisa no ar, sabe? Tá. Cara, o principal é que por mais que a gente tenha conseguido e a gente, é um trabalho que a gente faz frequentemente de fomentar essa cultura de entender growth, de pensar growth, porque aqui não digo, growth não deveria ser o papel de uma área especificamente, né? Todo mundo deveria estar pensando dessa forma, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Eu vejo que o principal desafio que a gente tem é fazer as pessoas entenderem que muitas vezes o que a gente está fazendo ali pode não ser o que todo mundo acredita, mas quando a gente olha dados, quando a gente experimenta, quando a gente conversa com o usuário, quando a gente faz tudo, a gente sente que aquilo ali é o melhor dos caminhos. Então, o trabalho de convencimento, principalmente de outras áreas que não se envolveram tão profundamente em entender a demanda e o problema, acaba dificultando um pouco. Esse, sem dúvida, é um dos maiores desafios. Mas a gente tem conseguido, hoje, o time, principalmente do autoatendimento, tudo isso, ele já é um time que teve um trabalho muito grande de ser data-driven. Então, a gente olha para dados e aquilo, assim, tem os dados, a gente fez teste com o usuário e existe esse fomento de, cara, testa com o usuário, testa com o usuário, né? E a gente até tem uma coisa que eu falo pessoal da equipe, assim, o meu achismo, ele não é melhor que o seu. Então, independente da posição, o meu achismo e o seu tem o mesmo preço. Então, cara, a gente tem uma política muito assim, se a gente validou com dados e validou com o usuário e aquilo realmente se mostrou que é o melhor, ele passa independente de quem não goste disso. Entendi. Entendeu? Mas é um desafio. E aí, está gostando do papo? O resto dessa conversa está lá na comunidade do GLA, o nosso papo aqui foi muito bom, o Diego falou principalmente ali na parte escondida de os desafios culturais que ele tem numa empresa tão grande quanto a Claro e também como que ele fez para espalhar a cultura de Growth lá dentro, como que botou os times para trabalhar junto. Está sensacional. Vai lá, tem link aqui na descrição.